Definição no Acre. Vamos lá com a tela e é uma definição em primeiro turno. Agora sim é o Gladysson Cameli, exatamente. Você fala Cameli, eu falo Cameli. É, você tá certo e eu estou errada. Obrigada. É Cameli, é isso aí. Foi eleito em primeiro turno, deu a lógica aqui também. Reeleito, né, Márcio? Desde o começo ele partiu na frente com uma grande vantagem e com 91,48% de urnas apuradas, Gladysson Cameli não perde mais, reeleito no primeiro turno, vencendo esse símbolo da política do PT no Acre. Jorge Viana, que já foi senador, é um nome fortíssimo por lá, mas não consegue passar neste momento de 24%, mal passa de 24% de votos válidos. Mara Rocha do MDB, 11,2%, Sérgio Cunha do PSD, 6,4%, apenas participando da foto que garante a reeleição de Gladysson Cameli no Acre. Tá aí, resultado pra vocês. Eleito, então, deu a lógica, a expectativa era essa, bolsonarista, mais um Estado bolsonarista que concluiu sua votação. E é por isso que você tá vendo esse fenômeno de aproximação de linhas, de uma reversão de um número que poderia te parecer inatural, porque os Estados bolsonaristas fecharam, concluíram suas votações primeiro, como vocês estão vendo, pelos governadores reeleitos até agora. Então, agora...